Soberano e eterno Deus que estás no céu, nesse momento, Senhor, nesta hora, eu me encontro aqui na Tua presença, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, para Te agradecer pelo fôlego de vida, por estar aqui respirando, Pai, espontaneamente. Tu és um Deus soberano, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Eu Te agradeço por tudo, meu Pai, por estarmos, Senhor, preservados, bem cuidados pelo Senhor. E aqui, Pai, eu posso, Senhor, clamar o Senhor, juntamente com essa multidão, aí do outro lado, que está me assistindo e orando comigo. E eu, Senhor, como o Senhor, profeta do Senhor, eu venho aqui levantar minha voz, Senhor, o clamor, Senhor, por toda a terra. Nossa terra, Pai, que está, Senhor, doente, que está gemendo, Pai, em meio a essa pandemia, esse vírus, Senhor, desconhecido, que está dando tanto trabalho para o homem descobrir, Pai. Sem por cento, Pai, o imunizante. Mas o Senhor está aí do Seu trono olhando, dizendo, ah, meu poder é tão grande, que apenas um olhar e tudo se acabará. Mas, Senhor, tudo tem o Seu tempo, a hora, mas estamos confiantes no Senhor, porque o Senhor é o nosso guarda fiel. É um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, e que nada acontece se não for a Tua vontade. Eu sei que em meio a muitas mortes, Pai, muitas vidas, Senhor, que já morreram, é triste demais, dói demais. E se tiver alguém nesse momento, Senhor, orando comigo, visita, Pai, essas pessoas que perderam família, amigos, Senhor, como nós perdemos muitos amigos, e todas as pessoas que perderam, família, Senhor, visita agora. Começa a visitar esse coração que está chorando, que está sangrando agora, chorando, orando comigo. Eu confio no Teu poder, na Tua graça, na Tua glória, que o Senhor pode levantar essa pessoa que está orando comigo agora, levantar ela desse leito da depressão, da ansiedade. Pode livrar ela desse tanto de medicamento que toma, Pai, para a ansiedade, que toma, Senhor, para dormir, que não está fazendo mais efeito. Ela está chorando agora, com a mão na cabeça, dizendo, Senhor, é comigo, quem está falando é com você mesmo, é com você. O Senhor te visita agora, o Senhor te levanta e diz, levanta daí agora, eu curo você. Você pensou que não ia vencer, que não ia resistir a essa pandemia, o Senhor te abraça aí agora. Se você está isolado aí nesse quarto, está cometido por esse vírus, você está dizendo, irmã Renilda, ninguém quer chegar perto de mim mais. Mas o Senhor está aí te abraçando e diz, filho, filho, eu estou aí perto de você, eu estou cuidando de você. Eu não vou te deixar morrer. Abraça o Senhor aí agora pela fé, diga, Senhor, obrigado por estar aqui nesse quarto comigo, estar nessa casa, nessa sala fechada. Nesse apartamento, nesse hospital, nesse leito da UTI. Talvez você está com esse aparelho de oxigênio aí, oxigênio para ajudar a sua respiração. O Senhor está aí tocando em você, sopra nos seus narizes agora, na sua nariz e diz, ó, receba oxigênio agora natural, espontâneo. Ah, Deus, essa família que está aí chorando, essa pessoa que está chorando, dizendo, ah, tem alguém na minha família que está entubado, que está não tem. O Senhor visita, você crê? Diga, Senhor, vai lá, entra lá, abraça, Senhor, cura. Senhor, renova, Senhor. Senhor, você que está aí agora, desempregado, você diz, ai, mãe Lilda, vai faltar um pão na minha mesa, e meus filhos, o Senhor vai te ajudar. Uma porta se abrirá e você vai cantar o hino da vitória. Receba, eu profetizo agora a tua bênção, a tua vitória. Levante as suas mãos agora, levante as duas mãos de Senhor, eu creio. Eu creio na providência do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo a sua vitória, receba, em nome de Jesus. Amém.